Fala galera, beleza com vocês? Está começando aí mais um giro de notícias do canal HB Santos TV. E hoje nós vamos falar aí de mercado da bola aqui no Peixão. O Santos tem interesse em Tiago Neves do Cruzeiro e estuda envolver Bruno Henrique, alvo dos mineiros, em uma troca. O meia também está na mira do Corinthians. O Cruzeiro já se manifestou publicamente e é quem tem sido mais incisivo no desejo de contratar Bruno Henrique, que é um dos jogadores do Santos mais assediado no mercado. O Flamengo foi o outro a sondar o atacante. O Santos vê em Bruno Henrique uma possibilidade de gerar caixa. O presidente José Carlos Pérez chegou a falar em fazer leilão ou de trocar por um jogador de peso, caso de Tiago Neves. A diretoria santista está atrás de um meio campista no mercado e vê no Cruzeiro uma ótima oportunidade de negociar, apesar de aguardar acerto com o técnico. Vale lembrar que o vice-presidente do Cruzeiro, Ataír Machado, afirmou que Tiago Neves não é negociável. Na minha humilde opinião, o Santos deveria tentar trazer novamente Zellarayan do Tigres do México, além de tentar também a contratação de Iturbi. Iturbi que é um meia atacante argentino, que tem características muito parecidas com a de Neymar. Vale lembrar também que Zellarayan já foi pretendido pela diretoria do Santos, porém a negociação não foi à frente e o Santos acabou contratando Brian Ruiz no lugar dele. O Costa Riquenho não tem feito bons jogos aí pelo Santos, mas ainda tem aprovação da diretoria para que possa fazer uma boa temporada no próximo ano. Com a saída de Rodrigo e Gabigol, abre-se lacunas aí para atacantes de bom nível aí no futebol brasileiro. A expectativa do torcedor é que o Santos possa estar contratando com eficiência e qualidade. Esse foi mais um vídeo do canal HB, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fica com Deus e até a próxima galera. Fui!